Opa, vamos responder a prova do Enem PPL 2018? Já viu essa prova? Conhece essas questões? Vem revisar a Biologia comigo agora! E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na V, o canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente vai respondendo questões ou com aulas teóricas, com o objetivo único, te ajudar, te ajudar a conquistar o seu objetivo, que é a aprovação, tá bom? Hoje, pessoal, nós vamos iniciar uma nova lista de resoluções de questões. A questão que a gente vai fazer agora, tá, pessoal? É a primeira questão da prova do Enem PPL de 2018. Para aluno que não sabe o que é o Enem PPL, o Enem PPL é uma prova à parte que é aplicada para pessoas privadas de liberdade. Uma prova diferente da que é aplicada aí para a galera de uma forma em geral, tá bom? Questão de número 1, vamos ver o que ela trouxe para a gente. A ricina, substância tóxica extraída da mamona, liga-se ao açúcar galactose presente na membrana plasmática de muitas células do nosso corpo. Após serem endocitadas, penetram no citoplasma da célula, onde destroem os ribossomos, matando a célula em poucos minutos. Pois bem, pessoal, Questão trouxe um pequeno texto. Texto falando sobre uma substância que muita gente nunca nem ouviu falar. Uma tal de ricina. Mas esse não é o foco principal dessa questão, tá, gente? Isso aí tem um perfil muito claro de questões de prova do Enem. Prova do Enem costuma fazer isso, tá? Traz uma substância que não é nem tão conhecida, mas de repente o foco da pergunta está em outro ponto, tá bom? A questão está falando sobre ricina, mas a parte mais importante para você, aluno, que estaria respondendo a essa prova, seria observar que essa ricina, ao ser endocitada, olha aí, volta para o texto, percebam aí, ó. Ao ser endocitada, penetra no citoplasma da célula, onde destrói os ribossomos. Marca aí, ó, circula a palavra ribossomo. Gente, se vai ter um bloqueio da atividade do ribossomo, você teria que saber o que é que ia parar de ser produzido aí com a atividade dessa substância. Vamos continuar a questão para ver o que ela vai pedir, só para a gente dar um gancho final, tá bom? O uso dessa substância pode ocasionar a morte de uma pessoa ao inibir diretamente a síntese de... Gente, a ricina bloqueia a atividade do ribossomo, e isso pode causar a morte do indivíduo. A questão está te perguntando com outras palavras, qual é a função do ribossomo? Só para lembrar para vocês, o ribossomo possui uma estrutura não membranosa, ele é constituído por RNA-R associado a proteínas, proteínas, ele não tem uma estrutura formada por fosfolipídios e proteínas, então ele não tem uma estrutura fosfolipoproteica, tá certo? O ribossomo é um organela que está presente tanto em células procarióticas como em células eucarióticas, isso você, aluno, tem que lembrar. Nos procariontes, o ribossomo é o ribossomo 70S, enquanto que nos eucariontes, ele é o ribossomo 80S, beleza? Função do ribossomo, você não pode esquecer nunca, síntese proteica, ribossomo é uma organela que serve para a produção de proteína numa célula, tá? Então a atividade do ribossomo está diretamente ligada à síntese proteica. Então a gente vai nas alternativas aí, perceba, tem, inibe diretamente a síntese de RNA, DNA, lipídios, proteínas e carboidratos. Resposta certa dessa questão? Proteína. A questão te perguntou indiretamente qual a função do ribossomo. Você gostou da resolução dessa questão? Inscreva o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, vamos juntos estudando, eu e você, até a sua aprovação.